Então, eu posso te perguntar, mas é tão bonito sobre a canção Cantar de novo, olhar no outro e a cerveja de irmão Cantar de novo, mas é tão bonito sobre a canção Cantar de novo, olhar no outro e a cerveja de irmão Cantar de novo, mas é tão bonito sobre a canção Cantar de novo, mas é tão bonito sobre a canção Se a canção de novo, mas é tão bonito sobre a canção Cantar de novo, mas é tão bonito sobre a canção Sem mais olhos, sem sangue, ou muito sangue, vai ser assim. Tão bonito, não soube a canção, cantada de louco, e a gente vai ser quebra-se lá. Tão bonito, não gosto, mas tão bonito, não soube a canção. Cantada de louco, e a gente vai ser quebra-se lá. Tão bonito, não gosto, mas tão bonito, não gosto, mas tão bonito, não gosto, mas tão bonito.